Olá meu amigo, olá minha amiga, seja bem-vindo ao canal Eviva e desejo a você e a toda a sua família um ótimo dia. E a palavra de Deus para este sábado diz o seguinte, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Meu querido, minha querida, uma vida consistente de oração exige perseverança e perseverança gera intimidade. Veja, temos de arranjar tempo, manter o foco, comprometer-se a não permitir um intervalo muito grande entre uma oração e outra. Não devemos desanimar quando as orações parecem não ser respondidas. Veja o versículo de hoje, as palavras de Paulo aos romanos oferecem algum discernimento quanto às expectativas que Deus tem em relação à nossa vida de oração. Ele não quer eloquência, prolixidade nem quantidade diária. Deus pede, perseverem na oração. E o que significa isso? O que significa perseverar na oração? Significa torná-la constante, consistente na vida? É ser diligente em separar tempo para orar? É desenvolver um sentido de reverência, quietude diante de Deus? É orar por alguém quando prometemos? É reservar tempo para estar na presença de Deus, pedir-lhe direção em vez de decidir apressadamente, sem pensar? É buscar o propósito de Deus para nossa vida em vez de apenas reagir às circunstâncias? É persistir, ainda que as respostas não venham. E quando somos fiéis na oração, tenha certeza, estabelecemos intimidade com o Senhor. Só isso já é razão suficiente para sermos perseverantes na oração. E hoje, se for possível, coloque logo abaixo nos comentários, Senhor, que eu possa cada vez mais ser perseverante na oração. Amém? Por isso, Senhor, nos faça pessoas poderosas em oração. Nos ensine como ser guerreiros de oração, que é sempre fiel em orar. Não queremos ser alguém que ore apenas esporadicamente, muito pelo contrário. Queremos, Senhor, ser pessoas cheias de esperança, de alegria a ponto de esperar grandes coisas como resultado de cada oração. Ajude-nos, Senhor, a ter uma fé tão grande que possamos orar sem cessar e nunca desistir. Amém. Muito obrigado a você que me acompanhou neste momento. Se for possível, compartilhe este vídeo com certeza. e irá ajudar muitas pessoas. Assim, um grande abraço, que o Senhor sempre te proteja, que Ele sempre te ilumine e até o nosso próximo encontro, se assim Deus permitir. E um ótimo dia! Amém. Amém.